O David Lynch entende muito bem os comportamentos e as curiosidades humanas. Dá uma olhada nisso que ele falou. E nós somos fascinados por todos os tipos de comportamentos de humanidade. Nós gostamos de voar em espaços e observar. Não para causar harm, mas para aprender mais. E para ver como muito o mesmo ou como diferente nós somos. E é sempre a surpresa de coisas, mas nós sensamos muitas vezes mais do que o que nós vemos. E essas sensações te empurram e você quer saber. E então você vai. Uma das grandes essências dos filmes do David Lynch é que é um cinema bem introspectivo e muito misterioso. E existe ali toda uma questão de abstração, de simbologias, de uma viagem pelo inconsciente. Mas existe também como é que você faz isso de uma forma visual. Como é que você transforma essas questões abstratas ali na tela do cinema. Colocar isso realmente em imagens e som. E o David Lynch faz isso de uma forma muito interessante. E uma delas é usando esses grandes elementos. Existem alguns elementos que tem um significado muito grande para a gente. Então é isso que ele falou. Ele começa a gravar um corredor vazio e você vai se aproximando de uma porta. Automaticamente o nosso cérebro começa a imaginar o que será que tem atrás daquela porta. Entendendo essa curiosidade humana, esse voyeurismo, essa vontade de saber o que acontece dentro das casas e tudo mais. É basicamente, se você parar para pensar hoje, é o que é o Snapchat, os Instagram Stories. Você está fazendo parte da vida de uma pessoa que você não necessariamente conhece. Uma realidade diferente da sua. E muitas das vezes não tem nada real acontecendo ali. A pessoa está na cama dela. A pessoa está em algum lugar que não é tão interessante assim. Mas você quer ver. E as pessoas gostam de saber o que as outras fazem quando as luzes estão apagadas. Quando ninguém está olhando. E entendendo essa característica do cérebro humano, eu acho que esse é um dos grandes segredos do Lynch. No sentido de conseguir entregar uma experiência. E uma das coisas que eu percebo estudando cinema e analisando os grandes diretores é que todos eles têm um entendimento muito importante de como funciona o ser humano. Das nossas emoções, dos nossos anseios, do que a gente quer de verdade. Porque só assim ele consegue satisfazer essas vontades. E são coisas que muitas vezes nem a gente sabe. A vontade da redenção, por exemplo. Ou a vontade de transformar a forma como você vê o mundo. Isso acontece, por exemplo, em muitos filmes que se chamam de maturation plot em inglês. Que é uma narrativa de maturação. Então, sempre que existe lá um adolescente se transformando em uma mulher ou em um adulto. Você vê que são necessidades que o ser humano tem de ver outras pessoas. De aprender através de histórias. E as histórias são uma forma de centenas e milhares de anos que nós fazemos. É como os seres humanos se comunicam através de histórias sendo contadas. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, tem um monte de vídeo lá no nosso canal, no YouTube. Se você está vendo no Face. Se você está vendo no YouTube, tem um monte de canal aqui. Se inscreve, curte a nossa página lá no Face. Que tem muita coisa bacana lá dentro do Clube Conacine. Que é um lugar fechado para assinantes. Eu acho que as inscrições não estão abertas nesse momento. Mas a gente tem lá um monte de palestra. E uma delas é uma palestra de uma hora e pouquinho. Em que são só lições de cinema do David Lynch. O David Lynch ensinando cinema para você. Se você quiser, tem um link aqui embaixo em algum lugar. Que você pode assistir três palestras grátis. E entender mais ou menos como é que funciona o Conacine. Para quando abrir as inscrições a gente te avisa. Beleza? Então é isso. Um grande abraço para você. A gente se vê na próxima. Tchau.